e aí e aí e parece uma raiz da árvore é a seiva dela sei lá estabelezada e e aí 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 e respire corre o mano sai do sim daí sai e aí 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 Pega na direita Acho um Espere meu sinal Obrigada Ei coisa feia Aqui Caralho Vai Nossa senhora Nossa Nossa bem na linguinha É a lingueta Caralho Que que é isso, velho? Que que é isso? Me dá isso aqui Olha Ou 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 Ai caralho Que susto, filha da puta Vai, Jota Meu Deus, ela vai me armar Ai, porra Ô vagabunda Nossa, ela guspeou Ela guspeou Ai Ai Que é isso? Ai 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 Mas eu taquei! Ai que pariu, ai foi triste, porra! Tomou no cu, otária! Dragão, otário, meu otária, errei o gênero! Não! Maria! Caralho! Só calma ai velho, eu tenho que pegar aqui ainda! Já vai aqui não! Ai buceta, ela me... Caralho, destruiu, porra! Opa! Caralho! Caralho! Nossa! Uuuui! Criu! Cristo Redentor! Caralho! Brinca com o papai Kratos, velho Caralho, o homem tá um Puta que pariu, velho, que foda Que cena foda Pica Ai, ai Isso, maconha Não, do que praticidade, que sou pretencioso, não, e tenso, inquieto, eu sei o que ele pensa, mas eu não ligo mais Queima isso Não tenho tempo para isso Não, 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 espera, espera, espera Eu tenho uma ideia melhor O quê? Só quero uma presa daquele dragão A novinha senta pampam, é isso aí mimi Mano, vocês estão ouvindo esse turum? É a Steam, velho Eu vou desativar essa porra Perfeito, isso vai servir Então, eu não vou encostar nisso Segura pra mim Eu adoro o Cindy É só passar isso na corda do arco do seu filho Vai na minha Ok, agora vai dar pra Quebrar aquela buceta ali Valeu, viu Mano, tadinho Ok Mano, eu tenho o que equipar O antigo é ferido Aumenta a potência da pedra de saúde Nossa, tá verde ainda Porra Inimigo não recebe mais dano Durante o disparo A última flecha causa mais dano Hum, isso é bom Causa dano de atordoamento Pô, velho, eu preciso disso Na verdade, às vezes eles tacam mais pedra Vou pegar essa aqui Ele vai ser meu suporte Por enquanto Preciso, mano É... Putz, acabou Nossa, mas eu vou perder um monte Não acredito Ah, tá, eu tenho ainda Tá, mas calma aí Que eu nem botei o meu bagulho, mano Aí Zica, zica E como eu mudo isso aqui? Ah, tá, pra cima Loucura, né, menino Não A paranoia entrou dentro do menino? Filha da puta Ah, não Ele recupera a vida, cara Filha da puta Nossa, que bagulho Eu peguei, caralho Foda Será que tem outro cristal por aqui Pra usar nas raízes? Isso Quer que eu explora? Ah, eu vou gostar disso Mas que estranho Aquele não explodiu totalmente Aquele cristal Legal Meu Deus Tem mais? Tem nada Tá maluco Tá de louco? Tá de louco Certo Toma aí, mano Deixa eu ligar aquilo ali Não entra não, caralho É que pariu Filha da puta Porra Mano, olha a minha vida, cara Tá, tá tudo bem agora E aí, né Ops E aí E aí E aí E aí E aí E aí Toma. Então toma. Meu Deus. Mano, minha vidinha. Opa, calma aí. Acho que não. Agora ficou presa do outro lado. Que pariu, viu? Tem bicho aqui? Nunca vou me cansar de explodir as coisas com isso. O que acabou? Hum... Hum... Melhorou. 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 Querer ou quero, né, menina? O problema é que eu preciso... Melhorou. Hã? Ali. Depois eu vou comer. Agora não. Mano, tem uns... Tem uns objetos que se eu quebro, ele... Ele me dá Hacksilver, Mano. Tem alguma coisa ali embaixo? Eu sou idiota. Cadê o outro selo, Mano? Último selo, velho. Porra, velho. Tem um bagulho ali embaixo. O que porra é aquela? Mano, só mais um selo, Jogo. Cadê essa bosta? Por que que fica... Por que que deixa o bagulho tão escondido, Mano? Aí vai ver, nem que tá escondido. Eu que sou imbecil, Mano. Olha aqui, Mano. O que foi? O que foi? Mano, pelo amor de Deus, vai ter esse selo. Eu tô quase desistindo de pegar esse baú, Mano. Tchau. Vamos lá. O que é que tá aqui? Tá nada. Tá por aqui, mano. N tinha que ser um N, né? Ah, foda-se. Eu não vou pegar esse baú, não. Perdi tempo pra caralho aqui, velho. Foda-se. Falta pouco, mamãe. 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 Ixi. Olha, o Kumi. Falta tão pouco agora. Sua aljava. A alça quebrou quando enfrentamos o dragão. Não faz mal. Eu carrego. Pare. Uma aljava quebrada vai te atrasar. Aguentamos a dor. Não equipamentos com defeito. Isso vai servir. Melhorou? Sim. Vá. Bonitinho. Ele é todo rechuchuchuchinho. Ande com cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.